Oi pessoal, eu sou o Alessandro e é o seguinte, nesse ano de 2020 eu tenho comentado as diversas novidades de Bonelli que tem sido anunciada por várias editores, tem sido realmente um ano muito rico para Bonelli. A gente tem Bonelli sendo publicada pela Mythos, que detém um catálogo maior de títulos da editora italiana, pela Panini, pela Red Dragon, pela editora 85 e também pela editora Grafite. E o papo de hoje vai ser justamente sobre um dos anúncios da Grafite. A Grafite tem montado um catálogo muito pautado pela ficção científica. A gente vê assim, a primeira série que ela trouxe, que foi uma série Bonelli chamada Brad Barron, é uma série de ficção científica, que trabalha a questão da invasão alienígena. Outra que já está para ser lançada, já foi para a gráfica, que é Nathan Never, ou Nathan Never. Inclusive, nos títulos fora Bonelli, que a editora tem publicado, Os Guardiões de Mazer, por exemplo, acho que é assim que se pronuncia, também é um título que tem essa pegada de sci-fi. E também há o T. O T é o título que nós vamos comentar nesse vídeo. E é um título que me despertou bastante curiosidade e durante o vídeo eu espero dizer os motivos para vocês. O T foi originalmente uma minissérie em seis edições, que a Grafite vai compilar aqui em dois volumes. Tem roteiro da Paula Barbato e desenhos do Corrado Roy. São dois autores muito consagrados, muito ligados ali ao Dylan Dog. E o seguinte, embora o roteiro seja da Paula Barbato, a ideia é uma ideia que o Corrado Roy pensa nela há duas décadas. Então, divide com a Paula, que vai dar forma no roteiro e ele vai transformar na história em quadrinhos, nos desenhos. Inclusive, eu imagino, um desenhista pensando, então ele deve ter pensado muito de maneira gráfica nessa ideia. Então, assim, é essa que é a proposta minissérie, que tem parte de uma ideia do Corrado Roy e que tem roteiro da Paula Barbato e desenhos do próprio Roy. Bom, o seguinte, pelo que eu percebi, o T é um quadrinho que a sinopse não entrega muito bem o que o Gibi tem a oferecer. Não entrega. Por quê? Eu vi uma entrevista que foi publicada tanto no Catarse... Ah, vale dizer isso, o T está no Catarse, eu vou deixar o link na descrição. Tanto no Catarse, lá que a Grafite montou, também saiu no blog do Tex. Uma entrevista na qual os autores afirmam que eles estão explorando um novo gênero, que o T não se enquadra nos gêneros literários que nós conhecemos. Comédia, aventura, ficção científica. Sei lá, o que é? É uma fábula? Pelo visto, eles dizem que não se enquadra, que eles estão fazendo algo que deram o nome de xenoficção. Isso já torna muito interessante. Porque, claro, aqui nós temos a declaração dos autores. E a gente fica pensando, cara, será que eles conseguiram fazer isso mesmo? Uma coisa que realmente tensiona aí os gêneros literários. E a curiosidade só sobe quando a gente descobre que o T foi premiado no Festival de Lucca. É um festival italiano, um dos mais prestigiados do mundo, ganhou o prêmio lá de melhor minissérie. Em o T, o que nós temos? Vamos para a sinopse. Em o T, nós temos um cenário pós-humano. Um cenário pós-humano. A humanidade, ao que parece, está extinta junto com boa parte do mundo. Com boa parte do mundo, assim. Boa parte das criaturas. Só que existem novas espécies, novas espécies antropomórficas, muito guiadas pelos instintos e pelas necessidades básicas. Reparem, a humanidade se foi, mas características humanas permanecem, ainda que degeneradas, deterioradas. E o T, esse nome, é o seguinte, dá o nome a uma criatura que é feroz, instintiva, e que toma conta de um túmulo do qual emerge uma criatura que parece única, que não se encaixa nas espécies existentes. E essa criatura vai afetar o destino do mundo, o equilíbrio do mundo. Bom, quando eu escuto essa sinopse, a primeira coisa que eu penso é que essa criatura é um ser humano. Mas é claro que isso não tem como eu afirmar. Eu não li a história ainda. Isso pode ser só algo para desviar a atenção, mas é a primeira coisa que eu penso. Pelo modo, em o T, há a criação de todo um cenário. E eu fico muito curioso com esse cenário, com a história. E por quê? Porque a Paola, pelo Barbato, ela tem um texto bem literário. A gente vê isso pelas edições de Landog, que ela escreveu no Brasil. Eu fico pensando, por exemplo, como serão trabalhados os diálogos dessas criaturas mais instintivas. Por exemplo, eu fico pensando nisso. Na entrevista, ela define o personagem que dá nome à série, o T, como uma espécie de Pinóquio moderno. Um Pinóquio muito feroz. Isso também já me despertou, fez com que eu pensei em algumas teorias para a série. Além disso, vale dizer, o T é uma série recente. É uma série que saiu tem pouco tempo na Itália. Saiu em 2016. Bom, como eu já falei de alguns motivos, o último que talvez valha mencionar para agora, nesse vídeo, é que o T é quase que, vamos colocar assim, é uma espécie de trabalho da vida do Roy, do Corrado Roy. É uma ideia que o cara cultiva por anos, pelo menos duas décadas, vamos colocar assim, e que ganha forma. Eu imagino que ele tenha se dedicado muito a esse quadrinho. Imagino que ele tenha se dedicado ao mundo mesmo, porque é um projeto muito pessoal, que o toca de maneira íntima. Isso é muito bacana. Uma coisa que é muito bacana. Enfim, o T é daqueles títulos que, se a gente conversasse anos atrás, dificilmente a gente ia imaginar ver por aqui, não é verdade? Eu, pelo menos, dificilmente imaginaria ver por aqui. E que está saindo nessa espécie de primavera da Bonelli que nós estamos vivendo no Brasil. Nessa primavera, nessa multidão de títulos e editoras, trazendo histórias bonellianas para nós. Como eu falei, está no Catarse, eu vou deixar o link. A Graffiti tem outras campanhas no Catarse também, simultâneas. Vou deixar o link de todas aqui. Quem quiser dar uma olhada, sim, quem quiser dar uma olhada, ver lá o que os caras estão propondo. Acaba que a campanha funciona como uma espécie de pré-venda que ajuda muito essas editoras pequenas. Já mencionei isso aqui no canal algumas vezes. É uma maneira deles já começarem com menos dívida. Tipo, publicam logo, pagam a impressão. Então, é uma estratégia legal. Vale a pena dar uma olhada, dar uma olhada lá nos textos que eles fizeram sobre o T e sobre os outros que também estão disponíveis. É um momento muito bom para a gente. Claro que a gente vive todo esse contexto aqui porque atrapalha demais. Demais, eu reconheço isso. Quando eu falo que é um momento bom, é do ponto de vista da grande publicação de títulos. Publica, tem saído muita coisa. A gente tem aí o que escolher. Cara, gosta de ficção científica? Gosta de terror? Gosta de faroeste? Hoje, o cardápio Bonnelli está muito bem rico aqui no Brasil. Isso é muito legal. Claro que, de novo, num contexto que, infelizmente, não é o que nenhum de nós queria e previa, que é o dessa pandemia. Mas, ainda assim, vale a pena dar uma olhada. E, nesse contexto, as editoras pequenas acabam até precisando mais um pouco dessa força aí, dessas pré-vendas feitas no Catar. Então, quem puder e tiver desejo, está aí. Os quadrinhos da Editora 85, perdão, da Editora 85, eu misturo as editoras pequenas. Os quadrinhos da Grafite, eles também estão na Amazon, na loja da Amazon. É pelo Marketplace, a gente vai entrar na Amazon, vai encontrar o quadrinho da Grafite, mas quem vai enviar é diretamente a Grafite. Por enquanto, só tem um lá, que é o Brad Barrow. Só tem o Brad Barrow. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas conforme os outros forem saindo, vai estar lá também, o Nathan Ever, que já está aí para sair. Bom, está aí, né? Uma última coisa. Eu entrei em contato com o Wagner, que é o proprietário da Grafite, para perguntar algumas coisas sobre esse vídeo, perguntar algumas coisas sobre o T. E ele me pediu um favor, o favor de divulgar o e-mail da sessão de cartas de Nathan Ever. Isso mesmo, gente. Nathan Ever vai ter, assim, sessão de cartas. Eu fico muito contente com isso, porque cresci lendo a revista mensal, né? E a sessão de cartas é uma coisa pela qual eu sempre tive muito carinho. É uma coisa pela qual eu sempre tive muito carinho. Eu sempre li primeiro a sessão de cartas, antes mesmo de ler a história, e vamos ter agora no Nathan Ever. Eu imagino que, mandando agora, não vai sair na próxima, porque, até onde eu sei, já foi para a gráfica. Mas para os próximos números, então pode entrar em contato também, perguntar. Eu vou deixar o e-mail na descrição do vídeo, mas eu falo ele aqui também, que é observatório.alpha, observatório, tudo minúsculo, sem acento, a galera já sabe, né? Observatório.alpha, arroba grafitedesign.com.br. Observatório.alpha, arroba grafitedesign.com.br. Então, está aí, minha gente. Para, então, por aqui, dá aquele teu joinha se você gostou do vídeo, compartilha. Quem sabe não ajuda aí mais gente a encontrar esse material que pode despertar a interesse das pessoas, que é o T. Não esquece também de comentar se está em boas expectativas, se é um título que te agrada ou não. E também lembra do link da Amazon, que eu acho em todos os meus vídeos. Eu vou deixar tanto o link do Brad Barron, mas também vou deixar o link geral da Amazon. Caso você faça uma compra através desses links, isso ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. É isso. Então, curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Link da Amazon. Já dei todos os recados finais do Jabazim. Para, então, por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.